Porto Alegre Ok então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Ficaria e hoje venho de vos falar do que fiz e do que quero mostrar. Eu venho de uma cidade de Alentejana, Porto Alegre fica de 70 quilômetros de par, tenho raízes tipicamente Alentejanas, vivo sobre princípios um bocadinho da era de outra senhora, mas que aqui ainda se aplica em qualquer coisinha do nosso setor. Ora bem, eu vim em 2008 para estudar, vim tirar radiologia para a Universidade do Algarve. E quando vim de Porto Alegre vim a com uma ideia mórbida que seria o tempo e o espaço mudaram e agora. Ora, quando o tempo e o espaço mudam na nossa vida nós mudamos com eles. E era exatamente sobre o tempo e o espaço que eu vos vou falar. Estas duas senhoras são as minhas irmãs, são duas rainhas que me educaram e o que é que uma pessoa quando é educada por duas rainhas quer ser na vida? O rei. Ora, eu quero ser rei em dia na vida não para mandar etc, etc, mas poder mostrar e poder fazer-nos primir pelo exemplo de nós outros. Ora, eu estudei numa escola secundária com 1900 alunos e vim estudar para uma escola superior que tem menos de 6 anos. E foi muito difícil habituar-me àquela escola, mas muito fácil habituar-me a esta. Ora, para conseguir saber o que é o tempo e o espaço numa cidade diferente, eu era um burro a olhar para aquele palácio que vocês vão lá atrás, que é a minha escola superior de saúde. O autentico burro que não sabia rigorosamente nada e queria me integrar, marcar-me à força e queria expandir aquilo que eu queria ser dentro daquele espaço. Tive um desgosto de amor horrível quando cheguei à universidade e então pensei, bem, o que é que eu vou fazer agora para que o meu tempo seja ocupado sem ser para minha namorada? Nunca há mais que saber da morte, eu pensei, bem, eu vou-me dedicar ao tempo. O espaço já foi, não é? Só que o tempo é sempre um incógnito, sempre. O tempo é sempre um incógnito na nossa vida. E então eu decidi que ia fazer do meu tempo a minha educação e a minha formação ao longo da vida. Aquelas duas senhoras ensinaram que eu deveria ser melhor em tudo aquilo que fizesse. E então eu vim tirar a radiologia, mas eu percebi-me rapidamente que a radiologia ocupava-me, enfim, uma parte do meu cérebro. Uma ínfima parte do meu cérebro tão pequenina que eu quase não estudava e tirava notas incrivelmente superior já que eu tirava no ensino secundário. Cerveja, amigos, copos, festas, noitadas, amor nunca mais. Mas com eles eu aprendi que é assim que se entra dentro do nosso primeiro mundo do trabalho, que é conversas, troca de ideias, um brainstorming eterno que se vive entre as festas, os cafés e as conversas de chat de internet. Que é muito importante também. Ora então, eu a partir daqui decidi que iria fazer algo que nunca tinha feito na minha vida, que era ter boas ideias. E as boas ideias não se tem um dia para o outro. Então comecei a lidar com gente muito, 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 muito experiente em tudo o que fazia, nas várias áreas de profissão, não só na radiologia, dentro da hotelaria, dentro da restauração, dentro do jornalismo. Na Universidade de Valgar, tive atividades extracurriculares, como estava nas mesas de voto para as várias órgãos da Universidade, Senado Académico, qual pertence à quadrânea, os Conselhos de Geral, o Orban Massimo da Universidade, que é liderado pelo presidente do BBI, Fernando Ulrich. Dentro da minha Escola Superior, o curso de grande turma, participei, organizei congressos, encontros, palestras, outros shows, festas e mais festas. Todos os docentes, não docentes, os meus colegas, posso dizer, todos eles são meus amigos, muitos deles. A Associação Académica, na qual fiz desporto, participei em quase todos os órgãos da mesma. E posso-vos dizer que hoje sou uma pessoa bastante realizada, por ter conseguido, não só estudar, mas fazer algo mais que foi algo, uma pessoa que é o meu padrinho académico, me ensinou no primeiro dia de praxe, praxe, aquela palavra boa, da Universidade. Criei o NER, que é o nome dos estudantes de Radiologia da Universidade do Algarve, tenho atividades de solidariedade, pedagogia, ter eventos de esporte, formação e tradição académica. Ou seja, passei o meu exemplo para um curso inteiro, que tem mais de 100 pessoas, e todos eles lidam com isto todos os dias. Falar, primeiro ponto do meu tema, é bastante difícil quando nós não sabemos comunicar, fazer passar uma mensagem. O mais importante em falar é fazer passar a nossa mensagem. Fazer, é preciso um projeto grande para conseguir fazer bem. É verdade, nós temos de ter uma ideia bastante consolida sobre o que queremos fazer. E depois, mostrar o que é exatamente isto que eu estou aqui a fazer. Eu já falei, falei muito antes de ir para aqui dizer que ia fazer mundos e fundos. Fiz, fiz muita coisa e adorei tudo o que fiz, uma experiência incrível. E mostrei. A lua é muito grande e também muitas das vezes só mostro uma das partes dela. Tenho muito para mostrar ainda, mas hoje é um novo passo na minha vida. Vim aqui mostrar-vos algo que já comecei a fazer há algum tempo, mas é um bocadinho só. 5 minutos. Falar para que falem de ti. Fazer para que olhem para aqui. E hoje comecei a mostrar para que um dia me queiram a mim dentro do meu mercado de trabalho. Não só por ser bom em radiologia, mas por ser bom em muitas outras coisas na minha vida. Ora bem, a minha vida está a começar agora a mostrar aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei. Muito obrigado a todos a que são bem no meu mercado. Obrigado. 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 Obrigado.